Entro com os meus negas, todos bem pausados Temos muito shunt, tipo somos calibrados Boca fofa, puro pecado Se a tua dama nos vê, acabas desprezado Essa é a s***, n***a, o que eu posso dizer? Eu vou f*** a tua dama como um mestre, me chamo de sensei Sem coisa romântica, não hoje Estou com meu whisky, então eu trouxe o bomba Nós f***mos agora, estamos bem Estou tão nesta hoje, eu não posso ver Mold, drum, adjoin, drinks, fit in bars Clear and keep on drinking, and we've been going hard Estou no clube, bem pedrado Muito f***, mal intencionado Vejo uma p*** do outro lado Solto meu demônio e vou à procura do pecado Olhos nos olhos, muito contacto Lhe falo sujidade porque eu sou ordinário Ela gosta, chega perto Lhe falo mais um pouco e dá, solto meu veneno Pura freak, tal como eu gosto Cara assustadora, mas eu tô todo grosso Eu bem tenso, entro no papo E agora ela tá até quatro no meu quarto Dabbed in the heart with frozen dots X on the dock when you're off the mark Return to the dock, wore your mask Come for your b***h, then I kick your ass Ladies and gents, to a certain extent I could rip a penny beat and come hard like cement Cause I'm here to re-event You stay gassed like a vent I'm a general, aka the ghetto president Superstar like Ringo, make pee like bingo See that girl there, she had her hands on my dingo Caught me in a frenzy, panani's the Benzi Got a dun in brown, party tennis where the ends be Dippin' on a b***h, sippin' on the drink We're f***in' all over the bathroom sink She's gas, smash it! And then again, 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 and again JKpa, aka Corrupto A minha missão aqui não é mudar o mundo Representa o DG, não aceita insulto Não somos da confusão, mas não destique muito Tchau, tchau